Quando ouves a música que tu fazes nunca te soou desorganizado ou tipo ilameado? Ou com falta de brilho e clareza? Então, o problema pode ser a falta de uso e aplicação de equalização. Ou em inglês, EQ. Escuta este mix antes de aplicarmos qualquer tipo de tratamento EQ. E agora ouve este mesmo mix depois de aplicarmos tratamento EQ. A diferença é de maluco, certo? Tu podes fazer uma diferença enorme no teu mix, como nós fizemos, utilizando apenas alguns movimentos de EQ que tens à tua disposição na DAW. Tens a curva shelf, em português prateleira, que é uma opção mais lisa e não tão acesa ou escaldante. Tens a curva bell, em português sino, que te permite esculpir o som de forma mais cirúrgica possível. Tens a curva notch, algo como estreito ou entalhado, geralmente é usado com o único propósito de remover uma frequência problemática específica. E finalmente tens o cut, em português corte, também chamado de passa alta, high pass, ou passa baixa, low pass. Os cortes baixos são movimentos mais comuns porque ajudam a abrir espaço no low end, na zona dos graves. Agora escuta como podemos melhorar esta guitarra com a combinação de movimentos de EQ. Vamos usar uma curva arredondada de shelf para impulsionar a claridade do top end. E um corte no low end para remover subs e low ends desnecessários. Frequências demasiado baixas neste caso. Soa muito melhor, certo? Agora vamos fazer um exercício mais intensivo e limpar o mix com múltiplos sons ou ocupar frequências similares. Neste caso, a voz é mascarada pela guitarra e pelo sintetizador. Então vamos remover frequências específicas que são ocupadas ao mesmo tempo pela guitarra e sintetizador. Simultaneamente na voz, vamos impulsionar essas frequências com um EQ analógico para atingir um tom mais brilhante e saturado. Podíamos ter usado um equalizador digital aqui, eu sei. O que teria tido um resultado muito mais limpo e transparente. Mas ao usar um equalizador analógico e emulado, consegues trazer a característica do som à vida, impulsionando certas frequências. Aprendendo a usar um EQ corretamente pode ser uma das maiores mudanças no jogo quando se trata de fazer o som soar polido e profissional. Este vídeo teve o apoio à produção de Hyper Beats. Eu sou o Ray Magic e tu estás no canal da KV Music Beats. Para mais vídeos assim, deixa um like, inscreve-te no canal e visita as nossas redes sociais. Considera também partilhar este vídeo com algum amigo produtor que esteja a precisar. Isso ajuda-nos muito. Se quiseres aprender produção comigo em Ableton Live ou FL Studio, visita www.kvmusicpeats.com ou o nosso grupo no WhatsApp. Links na descrição. Por hoje é tudo, um forte abraço e... Rala!